Vocês aí também, vocês aí também Ei! Rádio Gabichava, o Otago do Recondia pra Terrique é o quê? Sogue! Rádio Gabichava, o Otago do Recondia pra Terrique é o quê? Sogue! Uou! 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 Tem em caralho! Tem em caralho! Tem em caralho! Pô, 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 pô! Antes da conversar contra o Texas MC, vou fazer aqui, no free Eu vou falar que isso daqui não é disputa de cordão, é uma disputa de haki Que é rap pra caralho, é muita rima, é coisa pra aumentar a autoestima E como o Duvaine falou pra mim, na primeira batalha talvez o espaço te domina Mas eu tô fazendo, mudando e viciando, rima igual cocaína E quando eu começo a fazer isso, eles conseguem ver todo tipo de bronca fina E por isso que eu tô falando uma verdade, mas é uma mentira É, se você não quer saber como é que é enfrentar o meu balodonto, não provoca minha ira Ai! Megalodon do que? Se no mar de monstros você tá nadando e você tá perdido Ô Pedrinho, seu batalha é de MC, isso daqui ainda é de haki, porque o haki tá comigo Mas... Gente! Por isso, mano, agora tu se fudeu! Falou que eu tô perdido no espaço sempre que eu tô rimando, esse espaço aqui é meu Então você tá babando! Olha só! Por isso que eu faço pra estalinha, eu não deixo pra depois Tu é o Megalodril, você é o Megalodon, porque esse zero um tá mais pra um vinte e dois Não te entendi, e é por isso que agora você é o posto E vou te matar pra te mostrar que não existe agoncentrismo, esse espaço é nosso Por isso eu te mostro nenhuma coisa, é por isso que você é promotores E ainda vem pra pregar que o rap é ainda a união e olha que você conhece os bastidores Esse espaço é nosso, mas você provou que não é sujeito homem Mas quando eu rimei, eu fiz essa porra tão foda Que eles associaram esse espaço a meu nome Cê tem que lembrar! Por isso que agora não vai ter uma brecha Onde tem o rap, onde que tem uma cultura Se tiver até um Breno, sempre vão lembrar do Texas Sempre vão lembrar do Texas, acostados dos Estados Unidos Se cê falou, não entendi, compreendeu? Cê parou, cê mudou Mas até agora a rima você não mandou Ainda não entendi o que cê falou Filho, por isso que cê cai do precipício Pensa que os maiores nomes guiarão os nomes porque eles não estavam preocupados com isso Estavam sim, por isso que agora vou ser inseguro Todos os maiores nomes que tava lá no passado tava fazendo um corre pros nomes do futuro Egocentrismo por isso que não tá no beat Eu sei que eu sou o melhor dessa porra, tipo César Esse é meu primeiro egotribo É isso que eu tô falando, esse é o compromisso Você é melhor tipo César E que dia você viu a porra dos César falando isso? E é por isso que você é Zai Cunha Eu não sou melhor igual César Eu sou raivoso igual o imperador de Roma Ai, como que eu vi ele falando isso? Por isso que agora você se fudeu Já que ele trabalhou pra ser uma referência Eu tô entendendo que hoje é a referência que sou eu Mas calma meu mano Por isso que agora você vai ter que se fuder É tipo que eu sou uma referência E depois que eu te bater Vou ser uma referência pra você Como que vamos família por ordem de quem começou? Barulho para cima de Pedrinho Tudo que vai Volta Menos a morena Isso Bota a mão pra cima aí Se a gente lembra alguma coisa ou feijou? É isso É isso É isso Nada Eu preciso da vibe da galera Eu preciso de vocês Amém Aleluia Axé Vem com nós Vem com nós Ei Ei Vai picar pixaba Um ataque quando o retorne a plateia quer o quê? SORGE Vai picar pixaba Um ataque quando o retorne a plateia quer o quê? SORGE Uó 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 Também é normal Às vezes sai do tempo Mas o tempo tá na minha mão tu vai ficar de exemplo Mas sabe que agora, irmão, não fode Você se acha o Dudu, mas apanha pro mano do Detroit Mas mano, eu não quero falar demais Não leva pro coração, eu sei que você é capaz O César não falou que é foda, então vai se foder Tu fala que é o 0-1, mas ninguém fala por você O que é que você quis dizer? Você quis plantar um bagulho, mas você comentou falha Ele fala sobre todos os outros nomes Eu vi quem falou de mim desde o começo dessa batalha E parece que você que é um fã dessa parada Não tô entendendo, tá implantando uma levada Por isso que você é o moleque Pro cara do Detroit, você pro bordão do oeste O bordão sou eu, o estadual tá na minha mão Então tu se fodeu Entender, claro que eu falei do seu nome Eu tô batalhando com você E você falou, dentro do compromisso Cintou até o Dudu E eu que fui destaque o ano inteiro pelo estado Pega seu estadual e enfia ele no cu É que queria, né? Você queria o estadual aqui todo dia Você, irmão, rima no instrumental A guerra aposentada tipo deu no regional A guerra aposentada tipo deu no regional Eu nunca liguei o cara e a empurra toda Antigamente os MCs ganhavam improvisada Agora você lá mudou Batalha de carteirada Isso é pra ser jogado Por isso, mano, que a barra deu ao cem O jogo é jogado E pra você ser rei Quando você for jogar tem que aprender a descer pro play Mas eu aprendi e comecei a jogar no drill Você não entendeu e não evoluiu Eu não sou rei Eu sou o pior plebeu da vida Que seja feio Eu tenho uma atitude de playboy Então você tem que entender que sua rima é feia Na frente da câmera tu vai agora se fuder Que o zero ou um não passa de um zero ou meia E você passei com a doleira 20 anos de curso Eu, com pistaleira, já mudei seu pescoço Por isso, você fala, você pode crer Eu sou o Real Favela, me busca no SD Eu não queria não, mas acabou Calma aí Terceiro! 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 Ferreiro! Terceiro! Quem quer trecer o Rádio e faz barulho! Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Perdre comércio! scattered em화�ㅋㅋㅋㅋ Acuma ela! Interprema em화� brighter?! Camisa da box, cordão, grelhado, cabelo, na régua e tênis de mil Maticaram o Dio, maticaram o Dio Camisa da box, cordão, grelhado, cabelo, na régua e tênis de mil Maticaram o Dio, maticaram o Dio Mata esse cara no trio e se o funk o Pedrinho entendeu Vai se fuder, deixa comenta ou crack neto Só não joga mais do que eu e tem que entender E por isso que eu sofri de rebelino a chegar Neymar Agora vão ter que me engolir, estou começando a fazer isso aqui Por isso agora você tá perto, vai tremer quando você vê o bodão Acompanhando o trio na batida do pé POP, 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 POP Na batida do pé, mas agora já era Você sabe, Pedro, em que você já morreu Eu sei que quando eu tô rimando na batalha Eu sinto a presença de Deus Você vem na batida do pé Mas agora você vacilão Você tá na sola do meu pé E eu batendo na palma da mão Dedo na palma da mão Aí eu senti a presença de Deus É porque você não me compreendeu Você não entendeu, esse sou eu Por isso perdeu Por isso agora é cego O problema de você sentir Deus Que Deus morre pelo próprio ego Todos os deuses são imortais Já você que acha que tem um Deus Ele é imortal e você é imoral Só que eu entendi agora, meu mano Por isso que eu tô rimando é o hino Sabe qual é o mal do ser humano? Acha que é Deus só sendo um menino Eu não sei se Deus pode falar Comecei a te entender Comecei a te interpretar Mas na hora que o beat botou Uma coisa eu vou te falar Deus é pai, não é padrasto E eu tô te castigo a pensar Papai, você falou que é padrasto Você sabe que agora eu te pato Sua cara no chão eu arrasto Você tem que entender por isso Que agora a sua casa cai Não tem essa de barra e padrasto Minha mãe que fez o papel do pai Minha mãe que fez o papel do pai Fala uma coisa e não me acompanhe Que tá isso numa terra Que o filho tem que matar o pai Pra ele não matar a mãe E não tá entendeu? Pera debaixo desse precipício As mentiras é de cair moral Não é de Deus Tá implantado desde o início Mata o pai pra não matar a mãe E agora você passou pra pensar É tipo o seu futuro Olhar no cemiteiro onde vai parar Porra Pra mim tu é um cuzão Por isso nada eu espero Você tomou uma goçada no terceiro E admite que foi dois azer H starts Pra sim Vem Cá Vem Cá Borra! Rebi! Gabi! Jabba! 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 É mineiro! Borra! Vamos que vamos, irmão, para corretão e atacar o mundo na sua votação! Bora para a votação, certo? Por lado de quem começou, Barulho para cima de Pezim! Barulho para cima de Pezim! Vamos confirmar o Pezim!